e aí meu povo como é que vocês estão espero que todos estejam bem no vídeo passado eu mostrei para vocês os ricos né os passarinhos comendo tudo aí eu coloquei as sacolinhas plásticas coloquei ontem ele estava começando a amadurecer e hoje eu vou tirar para vocês e esse não precisou nem colocar mas olha como ele estava maduro eu vou colher agora viu eu vou mostrar o resultado acompanha aí meu povo é um vídeo pequeno curto só é para vocês verem aí que quem planta e cuida colhe né tem um bom resultado na colheita teve uns amigos aí no canal olha pessoal usar viu o figo tá vendo essa folhinha aqui tem muito equipar coça os braços as mãos tem que ter uma proteção muito grande é teve uns amigos aí no canal que sugeriram para espantar esses passarinhos que eu colocasse tipo um espantalho aqui próximo mas as aves que estão comendo aqui os figos é todas se reproduziram aqui entendeu os pais fizeram os ninhos que é sabiá ou sofrer cardeal nós temos também o açanhaço todas essas aves elas nasceram aqui mesmo na área da chácara então elas já se acostumaram com a gente só quando a gente grita de longe ou joga alguma coisa que elas voam se não elas permanecem vou tirar aqui ó vou utilizar sacolinhas plásticas de novo porque é já serve né pra pra os novos que estão então já começando e não polui o meio ambiente olha aí pessoal que lindo tá vendo ele tem esse leite que também ele você tem que lavar depois pronto vamos lá eu vou vou parar aqui um pouquinho o vídeo depois eu reinicio né para não ficar um pouco maçante para vocês antes de eu começar pessoal eu já tirei as sacolinhas já olhei esses três eu vou mostrar eles no ó tá vendo a quantidade que tem aqui ó já maduros e os outros ó aqui onde eu cobrir tá aqui ó vou retirar aqui o lugar onde um que eu não cobri ó só ficou só o localzinho passarinhos com medo e ainda tem uma sacolinha aqui eu não tirei vou tirar ela aqui e vai ver como é que ele tá esse tá novo esse eu não vou tirar não mas tem que tirar não tem jeito não estão vendo como é lindo ó é bonito demais se os passarinhos deixassem aí vocês iam ver como era mas os passarinhos não deixassem tem que cobrir olha aí ó vou colher agora viu e aí 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 aí pessoal tá vendo imagina se eu tivesse 10 pés de figo desse seria eu tirei aqui mesmo com os passarinhos 4 4, 8, 12 12 figos, se eu tivesse sem pé seria 120 figos, entendeu só maduro, né já ele já maduro pronto para ser consumido mas também, o pessoal também utiliza ele verde para fazer doce de figo com porta de figo e essas coisas geralmente o pessoal consome mais no sul do Brasil do que no sul do Brasil com o figo verde aqui na nossa região a gente não tem tradição de figo não, pessoal nem nem consome bastante porque não tem, né são poucos os pés de figo eu só agradeço aí curtam entendeu não esqueça de dar aquele joinha compartilhem e se inscrevam quem não for inscrito no canal viu é bom é bom dividir com vocês esses momentos não esqueçam né